Não tenho vínculo nenhum, não tenho vínculo nenhum, eu disse não tenho vínculo nenhum, envolvimento algum Desifina a humildade pra somar, também criatividade pra multiplicar Sei que absorve conteúdo bom, não foi poder de dinheiro e nem de ambição O banco ocupou minha mente somente pra mudar, ver as crianças sorrir e conquistar o lar As gatinhas dançando, samarachua, vem, curte balibão, sem marginalizar Pois a equipe é forte, é de fortalecer, o saber não ocupa espaço então vamo aprender Ideal da curta, mas a casa caiu, quem se envolveu tem consciência, aqui ninguém Não tenho vínculo nenhum, envolvimento algum Não tenho vínculo nenhum, envolvimento algum Eu não tenho vínculo nenhum, não suporto violência, mas a prática na vida é usar inteligência Disciplina, humildade pra somar, também criatividade pra multiplicar Sei que absorve conteúdo bom, não foi poder de dinheiro e nem de ambição O banco ocupou minha mente somente pra mudar, ver as crianças sorrir e conquistar o lar As gatinha e eu, vem, curte furacão, sem marginalizar Pois a equipe é forte, é de fortalecer, o saber não ocupa espaço então vamo aprender Ideal da curta, mas a casa caiu, quem se envolveu tem consciência, aqui ninguém Não tenho vínculo nenhum, aqui ninguém Não tenho vínculo nenhum, aqui ninguém Não tenho vínculo nenhum, envolvimento algum Eu disse, eu disse, eu disse não tenho vínculo nenhum Não tenho vínculo nenhum, envolvimento algum Não tenho vínculo nenhum, envolvimento algum Tramém vínculo de mí Obrigado.